É a última chance de virar jogador. Fui fazer uma peneira. Fiquei na minha cabeça que se não desse certo dessa vez, nunca mais daria certo. Tava indo fazer uma peneira de futsal subindo. Jogar o estadual de 2023. Cheguei na faculdade e só pensava na peneira, mano. Já cheguei em casa, já me troquei, tava bem nervoso. Vim indo na rua porque, né? Tinha de transporte público, vi de metrô no caso. Tava muito nervoso. Diria nervoso, diria confiante também. Porque seria uma última oportunidade que eu iria tentar, né? Cheguei no clube já, já tava concentrado. Nas jogadas que eu queria fazer, pensando em como eu queria jogar. E coloquei na minha cabeça que tudo que não podia faltar é vontade, porque vontade tem de só. Vontade de vencer, vontade de ficar no time, eu tava de sobra. Vontade de jogar nesse ginásio gigante, enfim, eu tava com vontade de vencer de verdade. E esse aí sou eu concentrado. Peguei meu uniforme na rouparia, rapaziada, a gente ficou demais. Já me troquei, coloquei meu uniforme, shorts, camisas. Aí já era no pós-treino. Essa resenha não tem preço, rapaziada, não tem preço. Voltando pra casa de metrô, olha eu aí no metrô. Tava feliz com o meu sal apresentado. É muito comentário, eu posto o vídeo do resultado amanhã pra ver se passearam.